E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos de Test Ride Yamaha Tracer GT 2020, modelo 2021 Ela tem um motor que gera 115 cavalos de potência, 8.9 kg de torque Tem uma transmissão de 6 velocidades, embreagem deslizante Isso facilita o acionamento da maneste da embreagem, tornando cerca de 20% mais leve E também evita o travamento da roda traseira, nas reduções mais bruscas de marchas Na parte da frente ela conta com uma roda 17 polegadas, freios ABS, dois discos bem generosos Suspensão invertida, do tipo Upside Down Também conta com regulagem de retorno e compressão na suspensão Então você consegue fazer todo o ajuste de acordo com o seu tipo de pilotagem e peso Parte de trás, roda também 17 polegadas, disco simples de freio ABS também, obviamente Cavalete central, escape minimalista, bem curtinho, com ronco bem interessante Tanque, 18 litros de capacidade A média de consumo pode variar entre 17 na cidade e 21 na estrada Obviamente andando de boa e dependendo da sua tocada Podendo fazer mais ou fazer menos Bancos bipartidos em dois níveis, pelo menos do piloto, bem confortável, diga-se de passagem Ela também conta com um sistema de quickshifter Só que esse sistema aqui, ele permite a troca somente para cima Nas reduções, vocês vão ter que acionar a manete de embreagem da moto A suspensão traseira também conta com uma regulagem muito fácil de ser feita Aqui pelo sistema, girando para a esquerda, fica mais soft, fica mais macio E girando para a direita, a suspensão fica mais dura Regulagem total, para seu tipo de pilotagem Painel bem completo, TFT, colorido Você consegue mudar o fundo dele, deixando escuro ou claro Do lado direito tem o botão de ligar e o menu Esse botãozinho aqui, você girando para cima ou para baixo Você consegue fazer a mudança aqui no painel das informações que a moto traz para você Também como ligar o aquecedor de manopla, por exemplo, que essa moto também tem Do lado esquerdo, temos o botão aqui, o mode Onde você consegue trocar o modo de resposta acelerador No A, B ou Standard Esses modos são responsáveis pela resposta da abertura do corpo de borboleta da moto Isso aí vai te entregar potência linear ou potência imediata Ela também tem um sistema de controle de tração em dois níveis Onde o nível 1, ele segura mais a moto, mantém o controle caso ela escape O nível 2, te dá mais liberdade E também tem a opção de você desligar No mais, seta, buzina, controle de cruzeiro também, muito bacana isso aqui E o farol alto Sistema de iluminação LED Lembrando que as setas da moto não possuem LED originalmente Então o proprietário trocou os dois pares de setas Então essa moto aqui em questão está Full LED Tem uma bolha também de fácil regulagem Só pressionar aqui, abaixar ou subir Vou ligar a máquina para vocês ouvirem o ronco dela E bora para o teste Motor cross plane Três cilindros Muita potência Muita elasticidade E muito torque Bora para o teste Isso aí pessoal Moto já posicionada aqui Nosso trecho de teste ride Lembrando pessoal Que na teoria Na teoria Essa moto tem como principal concorrente A F850GS da BMW E agora a Tiger 900 da Triumph Só que fica evidente que são propostas Bem diferentes né Mas Fica aí o registro Essa moto ela tem uma condução um pouco mais race Comparada com as outras que eu citei Que dão um pouco mais baixo E bolha também um pouco mais baixa O motor Tem em comparação com elas Ciclística dessa moto é excepcional Ela curva muito Freia muito E tem um acelerador muito sensível Mesmo aqui no modo standard Que eu estou usando Ele é bem sensível Você Dá uma rolada de cabo Entre aspas Com o acelerador eletrônico E ela empurra Sem fazer cerimônia Eu estou um pouco inclinado Para evitar um pouco de barulho de vento Mas já vista que a bolha dela Não é alta Não é tão alta E ela me chamando de barulho de vento Vamos lá. Aquele trecho ali, quando a moto não tem uma suspensão de longo curso, ela sempre voa. E essa aqui se manteve super estável. Aquele trecho ali. Aquele trecho ali. E é isso aí, pessoal. Moto grande não tem jeito. Chega rápido no trecho final aí de teste. 3 CGT 2020-2021. Lembrando que na Europa o modelo 21 já sofreu mudanças. Está com uma potência maior, torque maior. Bolha mais alta, guidão mais alto e outras melhorias. Bom, na minha humilde opinião, uma excelente moto para quem quer uma moto alta, confortável e gosta de dar uma acelerada de vez em quando. Só tenho algumas considerações em relação à moto. É muito confortável o banco, eu gostei. Estou com ela já tem quase uma hora rodando. E, na minha opinião, só poderia o guidão ser um pouco mais alto. Acredito também que o proprietário puxou aqui ele para frente. Aí já vi esse aqui, acho que é menor que eu um pouco. Então, o guidão um pouco mais alto, mais elevado, para te deixar em uma postura mais ereta, mais confortável. E a bolha também um pouco mais alta. Fora isso, não tenho o que reclamar da moto. Tem um painel pequeno, mas de fácil visualização. O quickshifter trabalha muito bem. Lembrando que na versão europeia, que já foi lançada, o quickshifter é up and down, ou seja, para cima e para baixo. Aqui é só para cima. Aqui é só para cima, trabalha muito bem a partir dos 3.000 giros. Manete de embreagem, muito, muito macia mesmo. Extremamente macia. Então, não tem problema o quickshifter ser só para cima. Porque você não vai ter dificuldade, não vai ter fadiga para estar reduzindo as marchas. O acionamento da manete, muito tranquilo. O sistema de iluminação, como eu falei, é listar full LED. Mas não é full LED, exceto pelas setas. A nova versão já vai vir toda full LED. Mas gostei demais da moto. Motor muito elástico. Ela dá 200 toda hora. Uma moto que eu teria, com certeza, inclusive, eu estava até olhando algumas. Eu tenho uma Tiger 900. E eu sinto muita falta do motor elástico que a Tiger 800 tinha. Ela melhorou em tudo, exceto, na minha opinião, em relação ao motor. E esse motor aqui é fantástico. Motor de 115 cavalos. Quase 9 kg de torque. Motor derivado aí da MT-09. Na verdade, o mesmo motor da MT-09. E você pode estar a 200 km por hora que o motor não vibra. A moto trabalha super linear. Sistema de freios excepcionais. Funcionam muito bem. Não tem o que ser dito. Suspensão dela. Gostei demais, tá? Me surpreendeu. Eu achei que a suspensão ia ser um pouco mais dura. Mas não. Gostei muito da suspensão. Absorve bem os impactos. Copia bem as imperfeições do solo. Tem modo que eu ando que minha voz fica tremendo o teste todo. Essa aqui não. Suspensão de longo curso. Muito top. Então, moto aprovadíssima. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenha cuidado daquele like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu.